Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Otmo Juro, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre qualificação. Bom, gente, eu qualifiquei na semana passada o meu doutorado, minha tese de doutorado, né? E assim que eu postei que eu tinha qualificado, muita gente veio me perguntar como é que foi, se eu ia conversar sobre isso, se eu ia falar, etc. E então resolvi trazer um vídeo e falar um pouquinho sobre como foi todo o processo da qualificação, do exame e tudo mais, né? E aí vamos começar pelo começo, então. Então, o que é uma qualificação? Então, antes disso, o que é uma defesa, né? Vamos por partes. A defesa é o final de tudo, né? Então, quando eu terminar o meu doutorado, eu vou defender, vou me apresentar para uma banca, que varia, né? De programa para programa, como essa banca é organizada. Então, normalmente, no doutorado de cinco professores, e esses cinco professores vão avaliar meu trabalho e dizer se eu estou aprovada, se ele foi um bom trabalho, ou se eu não estou aprovada, se eu não fui um bom trabalho, se ele tem que ser revisto. Só que isso é a instância final, é a defesa, é o final de tudo. Antes de chegar no final de tudo, antes da defesa, a gente tem o exame de qualificação. Então, o exame de qualificação, ele varia também de instituição para instituição, como ele é aplicado, e ele acontece em diversos momentos, dependendo de como a pós-graduação escolhe isso nas suas regras, né? Então, na Unesp, onde eu faço doutorado, em Marília, no meu programa de ciência da informação, isso é bem específico, tá, gente? Então, lá no programa de ciência da informação da Unesp Marília, eu posso marcar o meu exame de qualificação em até mais ou menos três anos e meio da data em que eu entrei no doutorado. Então, eles contam por meses, eu não lembro exatamente quantos meses são aqui, mas é mais ou menos seis meses antes da data da defesa. Então, no máximo, em seis meses antes da data da defesa, eu preciso passar por exame de qualificação. Isso é uma norma. Se eu não passo por exame de qualificação, eu não defendo, obviamente, e aí eu vou ter que justificar por que eu não fiz o exame de qualificação, pedir para que eles me permitam, né, que eu faça esse exame depois do prazo, etc., e faço para poder defender. Se eu não passar por qualificação, eu não defendo. E aí, esse exame de qualificação é o quê? É uma pré-defesa. Então, eu vou escolher uma banca, na verdade, eu escolhi junto com a minha orientadora, uma banca, um pouco menor. O que é uma banca? Uma banca é, então, um conjunto de professores. Na qualificação, são três professores, escolhidos por mim e pela minha orientadora, no caso, pelas pessoas que eu acho que tem mais a ver com o meu trabalho, com a temática que eu trabalho. E eles vão ler a minha tese, a minha pesquisa até onde ela está nesse momento, e vão me dizer se ela tem condições de ir para frente, ser finalizada, se ela tem algum problema, qual problema ela tem, e o que eu preciso fazer, o que eu preciso consertar, se está sendo um bom trabalho naquele momento, se ele tem condições de ser finalizado como um bom trabalho, ou se ele já tem muitos problemas e é um trabalho muito ruim. Então, a qualificação é um termômetro, né, de como está o seu trabalho antes da defesa. E ela acontece justamente, para a gente não ter surpresas, e chegar na defesa com um trabalho cheio de problemas, cheio de erros, de falhas, de buracos, e aí acabar não sendo aprovado. Então, é um termômetro ali, mais ou menos, no meio do caminho, para você saber se o seu trabalho está legal, ou se ele precisa de alguns ajustes. Eu fiz no último mês, então, o meu prazo era 9 de setembro, eu qualifiquei 4 de setembro, porque isso foi uma opção minha, que eu queria ir para a qualificação com o trabalho mais evoluído possível. Tem alguns programas que o aluno qualifica só com o projeto. Então, ele entra, molda o projeto, e já passa pelo exame de qualificação daquela forma. Então, com um trabalho bem lá no comecinho mesmo. Então, isso depende muito de programa para programa. O prazo é estipulado pela pós-graduação, então, pode ser que dê para o aluno ir com um trabalho mais evoluído, como eu fui, ou não. Ou talvez ele tenha que ir com um trabalho bem lá no comecinho mesmo. Ela é boa em todos os sentidos, porque normalmente a gente tem muitas dúvidas sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo, e nesse momento, é o momento de você ouvir outras opiniões de outras pessoas sobre essa pesquisa e se ela tem fundamento ou não. Eu fui muito livre para escolher minha banca, escolhi também por regulamentação da Unesp, mas eu acho que isso é uma coisa muito semelhante em todas as pós-graduações. Eu precisava ter um membro da minha banca de dentro da Unesp e um de fora. Então, normalmente é assim, os programas pedem que você sempre traga uma pessoa de fora da sua instituição para dar uma opinião sobre o seu trabalho, para não ficar aquela coisa muito entre nós, né? Que, às vezes, pode rolar uma corrupção, alguma coisa assim, né? Então, é sempre necessário ter alguém de fora, um olhar de fora para aquele trabalho. Então, eu tinha uma professora de fora, um professor de dentro da Unesp, e a minha orientadora. Na Unesp, na qualificação, são três pessoas na banca. Isso também varia de programa para programa, tá? E na defesa, são cinco pessoas. Se eu não me engano, também tem que ter um ou dois de fora, e o resto de dentro da Unesp. Então, é explicado para que serve a qualificação. A minha, eu deixei bem para o final mesmo, porque eu queria um trabalho mais evoluído, mais maduro, e já quase finalizado, para que eu tivesse algumas opiniões também mais maduras sobre esse trabalho, e levasse ele da melhor forma possível até a defesa. Eu fiz isso no mestrado. No mestrado, na verdade, o meu trabalho estava mais adiantado ainda, ele estava praticamente pronto. Então, isso é bom, porque você já qualifica com um olhar de defesa, e você já vai arrumar ele a tal ponto que, na defesa, é o máximo que você poderia fazer, assim, o mais próximo do ideal. Eu digo mais próximo, porque eu acho que nunca vai ser, assim, perfeito, né? Nunca vai ser ideal. Acho que não existe perfeição. Então, você chega o mais próximo do seu trabalho ideal ali, quando você qualifica com ele já quase pronto. Essa era a minha ideia, foi um sufoco, confesso para vocês. Eu venho me preparando desde o começo do ano para a qualificação, mas eu não venho escrevendo desde o começo do ano. Esse ano tem sido um ano muito atribulado, muito difícil, porque eu estou desempregada. Então, desde o começo do ano, eu tenho estudado para concurso, prestado concurso, tentado vagas de emprego. Então, assim, atirando para todos os lados, literalmente, e quer queira, quer não, isso acaba atrapalhando um pouco o foco do doutorado e me atrapalhou um pouco no foco da qualificação também. Trabalhei com publicações que eu queria publicar, melhorar meu currículo. Então, mandei algumas coisas, perdi tempo, vamos dizer assim, gastei tempo, vamos, né, melhor, com outras coisas que não eram a minha qualificação. E aí, quando eu estava chegando perto, eu percebi que eu estava um pouco atrasada, veio aquele pânico, né, que já é normal da pós-graduação, a gente já sente isso o tempo todo, né? Mas, então, eu comecei a desenvolver meu texto. Eu sei que página não mede nada, mas eu gostaria de ter ido para a minha qualificação com pelo menos 100 páginas, já com um trabalho bem estruturado, e infelizmente não foi possível. Muita gente me perguntou lá no Instagram, quando eu comecei a postar algumas coisas da Qualy, com quantas páginas eu tinha qualificado. Então, eu qualifiquei com mais ou menos 70 páginas, 66, para ser bem exata, né, qualifiquei com 66 páginas, com introdução, semi-pronta, com dois capítulos prontos, e algumas coisas da análise iniciadas. Para mim, foi muito bom, muito bom mesmo. A banca foi excelente, eles elogiaram muito o meu trabalho, em pontos que, realmente, eram os pontos que eu estava mais orgulhosa sobre ele. Então, para mim, foi muito bom, porque eu tinha muitas dúvidas sobre se esse era um bom trabalho, dúvidas normais de quem faz pós-graduação, né? Mas, assim, as minhas dúvidas eram, esse é um trabalho que é condizente com uma tese de doutorado? Ele está num nível de doutorado? Ou falta alguma coisa para ele? Eu estou desenvolvendo esse trabalho da maneira correta? Ou eu deveria estar desenvolvendo outros pontos que também são ligados a ele? E eu fiz um recorte que talvez não foi muito bom? Então, eu fico com todas essas dúvidas. E todas elas foram sanadas. Realmente, assim, eu saí de lá com a sensação de que o meu trabalho é um trabalho importante para a minha área, sim. E que eu estou fazendo uma tese de doutorado, que é, realmente, do nível de uma tese de doutorado. Eu não estou fazendo um trabalho abaixo do nível. Eu não estou fazendo um trabalho que é trivial. Então, tem as características de um doutorado. Pode parecer uma coisa meio banal isso, mas era uma dúvida que me perturbava muito, muito mesmo. Então, elogiaram o meu trabalho nesse sentido. Eu fiquei extremamente feliz, extremamente feliz mesmo. E tive muitas críticas em relações a alguns pontos que eu também tinha muitas dúvidas, o que pra mim foi excelente, porque aí vieram questionamentos da banca sobre algumas dúvidas, alguns pontos meus, que eu rebati, dizendo que era uma dúvida. Conversamos sobre a melhor maneira de resolver esses problemas. Eu saí de lá com resoluções, né? Não saí de lá só com perguntas na cabeça. Isso foi muito bom pra mim. E eu sabia que minha tese tinha alguns problemas na introdução, que ela não estava madura o suficiente. Também levantaram esses problemas, me disseram, me apontaram quais eram os problemas. Então, eu saí de lá com muito trabalho pra fazer, muita coisa pra refazer, mas com a minha cabeça bem mais aberta pra o que eu tenho que fazer e com a maioria das minhas dúvidas sanadas. A maioria, porque nunca as dúvidas vão estar 100% sanadas, né? A gente sempre vai ter muitas questões na nossa cabeça. E isso é normal quando a gente trabalha com pesquisa. Mas, no geral, foi um exame ótimo pra mim. Foi muito bom ter passado por isso. Foi um alívio acima de tudo. As minhas duas qualificações foram muito, assim, de alívio, né? De levar questionamentos, de levar perguntas, de levar problemas, aflições, e sair de lá sem elas. Claro que a gente tem que ter a maturidade de saber que o seu trabalho vai ser criticado. E é pra isso que é a qualificação. Eu fui, assim, com a expectativa que meu trabalho seria destruído, vamos dizer assim, né? Que eu ia ouvir muita coisa, que eles iam dizer que tinha muita coisa ruim, que tinha muita coisa pra melhorar, que, assim, tinha muita coisa que não fazia sentido algum. Então, não foi isso. Não tive meu trabalho destruído, mas tive meu trabalho muito criticado, o que pra mim foi ótimo. A gente precisa dessas críticas pra fazer um bom trabalho. Um trabalho que tem só elogios, com certeza tem buracos que a gente não vai ver se ninguém te apontar. Então, apontaram os meus buracos aí, porque não existe trabalho perfeito e, pra mim, foi muito bom porque aí eu posso, então, melhorar, né? Desenvolver isso daí melhor e ir pra uma defesa com um trabalho com uma qualidade maior. Eu quero o melhor que eu puder pra defesa e eu senti que eu estou no caminho de, então, ir com o melhor que eu puder pra defesa. Foi muito bom. Eu não tenho muito medo de críticas, eu não tenho muito medo de ter um trabalho destruído, vamos dizer assim, porque eu acho que isso faz parte. Eu já me apresentei em diversos eventos em que eu levei um trabalho que eu gostei muito de desenvolver, eu apresentei e ninguém falou nada. Todo mundo só falou, tipo, ah, legal, tá, legal. Mas e as discussões, entendeu? Então, não teve discussão, ninguém me perguntou nada, ninguém questionou nada, ninguém fez uma crítica e quando não existe isso, não existe crescimento, a gente não sai do lugar. Então, isso me perturba um pouco. Eu gostaria que alguém tivesse chegado e falado, pô, Gabriela, isso aí no seu trabalho? Como que você fez? Eu não entendi muito bem, mas tinha uma outra metodologia que podia ser aplicada. Então, eu acho que as discussões e as críticas, elas são uma escada pra gente ir pra excelência. Claro que a excelência nunca vai chegar, é muito difícil, mas pra gente ir melhorando o nosso trabalho cada vez mais. então, eu fico muito chateada quando eu vou em eventos em que ninguém conversa, em que não tem discussão, que não tem troca de ideias, que não tem questionamento. Eu acho isso de uma pobreza absoluta, assim. E as pessoas ficam felizes, o que eu acho pior, que quando a gente vai em evento, às vezes a pessoa fica aliviada, nossa, ainda bem que ninguém fez nenhuma pergunta, ainda bem que ninguém comentou nada. Poxa, que chato, você tá entrando e saindo exatamente da mesma forma, você não cresceu, você não teve oportunidade de melhorar, você não teve oportunidade de repensar o seu trabalho, então você entra e sai o mesmo profissional. E aí, como que a gente evolui se essas coisas não acontecem, né? No ano passado, eu fui pra Portugal apresentar um trabalho e apresentar minha tese, ela foi extremamente criticada, extremamente, de um jeito bem pesado, e, assim, o pessoal, eu saí de lá, o pessoal todo, nossa, Gabriela, não fica chateada, né? Mas, de fato, a gente fica chateado porque é duro receber críticas muito ruins, e eu recebi críticas muito ruins, algumas até um pouco agressivas, e aí já é uma questão de respeito, né? E etc., mas não vem ao caso. Mas eu saí de lá sabendo que eu tinha que melhorar o meu trabalho e sabendo que eu tinha que me endurecer pra receber essas críticas de uma maneira mais profissional e pulir o meu trabalho pra que ele rebatesse essas críticas no futuro. Então, sempre é bom, é um crescimento, pra mim foi um crescimento enorme, eu saí de lá uma outra pessoa, saí de lá mais madura e mais preparada. Então, por isso que eu digo que a gente não tem que ter medo de crítica, a gente não tem que ter medo de enfrentar esses desafios, né? Porque a gente precisa deles pra se tornar um profissional melhor. Então, foi isso, foi muito tranquilo, a escrita não foi muito tranquila, foi difícil pra mim, foram dois meses de concentração absoluta em escrita, então, preparar um texto não é fácil, é o princípio da tese, né? É o boneco, é o esqueleto da tese. Eu fui, então, pegando tudo que eu tinha lido, toda a bagagem que eu tinha há três anos, tudo que eu tinha me preparado até então pra sentar e colocar isso no papel. Eu nunca tive dificuldade de escrever e, dessa vez, eu tive. Não saía, as ideias não evoluíam, eu não conseguia ter maturidade pra colocar no papel, eu sentia que eu não tava me expressando muito bem. Então, foi também, assim, todo um processo de conseguir ali me sintonizar com a minha própria escrita e com a minha tese. Então, a gente vai pegando ritmo, é difícil sentar e escrever, esse foi o trabalho mais difícil até hoje, é lógico, porque tem que ser mesmo, né? É uma tese, não é um artigo de 15 páginas, 20 páginas, é todo o peso do trabalho, que é o trabalho mais importante que eu tô desenvolvendo agora na minha vida e que vai mudar a minha carreira logo depois dele, porque é ele que vai me dar o meu título. Então, quando eu sentei pra escrever, eu senti todo esse peso. Não é fácil você sentar com essa noção de que, a partir de agora, está nascendo a minha tese, o trabalho mais importante desse momento na minha vida. Então, eu senti muito essa responsabilidade de trazer três anos de pesquisa, de levantamento, de leitura, de aprendizado pro papel. Então, eu fui selecionando os textos que eu já tinha lido, as ideias que eu já tinha de uma forma ou de outra organizado e comecei a escrever. Comecei pela introdução. Tem muita gente que não gosta, que acha que a introdução tem que ser o final. Eu comecei pela introdução porque eu achava que a introdução seria um mapeamento das minhas ideias. Então, sobre o que eu quero falar? Por que eu quero falar? Qual é o meu problema? Qual é a minha hipótese? Por que esse problema é importante? Como eu vou solucionar esse problema? Então, são questões que eu coloquei no papel e procurei responder pra entrar nessa sintonia e falar, bom, estamos nos entendendo, eu e essa tese. Então, eu tenho esse problema. Que eu já sei qual é e eu vou resolver dessa maneira. Então, vamos começar a resolver. Então, depois da introdução eu fiz um capítulo histórico de História dos Catálogos que faz parte da minha discussão. Então, eu vou discutir um catálogo, mas eu achei que era importante contextualizar esse catálogo. Então, fui. Todo esse capítulo histórico foi um pouco mais fácil porque aí é, na verdade, pegar as minhas leituras, a minha interpretação e passar pro papel. Depois, falei sobre o Antônio Panitz em um capítulo, falei sobre a British Library e entrei, então, na discussão do catálogo. Tudo isso junto de uma análise de dados que eu já comentei com vocês de 1.100 fotos. Então, comecei a falar um pouco sobre essas fotos, sobre esses documentos, na verdade, né? Não fotos, né? Sobre esses documentos, sobre o que eu encontrei na British Library em Londres no ano passado e um início de discussão e o que eu... aonde eu espero chegar, né? O que eu espero concluir. É tudo muito, muito, muito inicial porque a gente tem que ir começando devagar, né? Não tem como eu chegar e falar ah, eu tenho certeza que é isso. Então, tô preparada pra X conclusão. Não tem como, né? Então, assim, tudo bem inicial, tudo bem primeiros passos mesmo. E foi ótimo. A banca gostou muito. A introdução tinha seus problemas. Foi, na verdade, o capítulo que mais tinha problemas. Foi a introdução porque ela realmente tava com... tava meio desconexa, tava com alguns problemas com as minhas próprias ideias, mas, na verdade, são os meus problemas mesmo. Então, aquilo ali foi reflexo da minha própria confusão e das minhas dúvidas e isso foi ótimo pra mim. E os capítulos que eu desenvolvi que já estão mais maduros ficaram com pequenas, poucas correções, assim, coisas bem leves. Vão permanecer na tese. Fiquei muito feliz. E saí já bem preparada pra começar a minha análise, que é o mais importante. Então, tive até que tirar, na verdade, um subcapítulo ali, né? Eu vou precisar tirar ele da tese porque eu não vou ter tempo pra desenvolver. Eu quis dar um passo um pouco maior que as minhas pernas e a sugestão da banca foi que eu tirasse essa parte porque não vai dar tempo de desenvolver tudo isso. Eu tenho pouco tempo agora pra defender, então, pra eu me concentrar em algumas questões que são mais importantes e tirar uma parte que já estava semi-pronta. É duro a gente ter que tirar, mas a gente tem que ter o desapego também de falar, não, realmente, eu não tenho condições de desenvolver isso agora e vai ficar aí pra um futuro, não sei quando, não sei como. Não penso em pós-doc agora, então, vai ficar pra uma outra oportunidade de discutir, talvez um artigo, uma publicação que eu possa discutir isso, mas nesse momento não cabe na tese. É muito importante que a gente não seja tão apegado com o nosso trabalho a ponto de não querer abrir mão de nada porque isso também é nocivo, então, a gente tem que ter essa coisa de, não, tudo bem, realmente, isso não cabe agora e fica pra uma próxima oportunidade, tenho certeza que não faltarão oportunidades, né? Então, foi isso, saí de lá com um trabalho mais enxuto, mais maduro e muito mais tranquila, com um ânimo muito renovado. É isso, gente, já falei demais, né? Senão eu vou ficar aqui falando, falando, falando. Aí eu sei que vocês vão perguntar, eu tenho agora até março de 2019 pra defender. Então, tem um tempinho ainda que é o suficiente pra eu terminar, eu já saí assim com muitas ideias pra pôr em prática, então agora é trabalhar legal aí pra finalizar até lá. Eu, na verdade, gostaria de finalizar antes, eu queria terminar até novembro, dezembro e deixar bem preparado mesmo porque aí, normalmente, as universidades não marcam bancas em janeiro, então eu tenho um mês aí pra ir relendo e tentando amadurecer as ideias, ver se tá tudo bem amarrado, corrigir junto com a minha orientadora, a gente vai ter um tempo pra uma correção tranquila, pra gente conversar sobre as ideias, ver se tá tudo encaixado da maneira que a gente gostaria e aí partir pra uma defesa talvez em fevereiro. É isso, e agora é foco total aí nessa reta super final e terminar esse trabalho. É alívio, acima de tudo, gente, qualificação é alívio e eu nem imagino qual vai ser o alívio da defesa. Eu tô muito aliviada e me sentindo preparada pra encarar essa reta final aí e já muito ansiosa pra realmente finalizar. A gente já vai chegando num ponto que a gente já não aguenta mais, vai ficando muito pesado, vai ficando assim, uma coisa que a gente vai arrastando, né? E eu não quero que chegue no limite. Eu quero terminar antes que eu chegue no limite. Eu quero terminar em harmonia comigo mesmo e com o meu trabalho. É isso, se vocês ainda têm algumas dúvidas, querem comentar, conversar, deixem aqui nos comentários e a gente vai bater num pato. Então, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que torceu, que me mandou mensagem, que me mandou boas vibrações. Vocês são muito sensacionais, eu senti cada uma delas e fez muita diferença, muita diferença mesmo pra mim nesse momento. Vocês foram incríveis, gente, só tenho a agradecer cada palavra, cada energia positiva que foi enviada pra mim nessa última semana. Vocês são muito foda, muito obrigada mesmo. É isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo pra ajudar outras pessoas desesperadas na pós-graduação a conhecer esse vídeo. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!